Fala galera, vou fazer aqui pra vocês a apresentação do nosso kit balança MotoGP, valeu? Muita gente já conhece essa peça, mas não sabe como é feita a instalação. É relativamente simples, tá? Só que tem que ser alguns detalhes levados em consideração aí que eu vou explicar pra vocês agora. A gente aqui tem uma balança de 250 e ali uma balança de 650. Esse é o kit da 650, pode ver que aqui é tapado. E aqui é o da 250, onde a gente tem a furação aqui do eixo. Mas, o kit basicamente, vamos lá, o que acompanha ele? Para-lama, vai desparafusado, beleza? Aqui a gente já parafusou pra adiantar. Só três parafusinhos simples. E essa pecinha bonita aqui, beleza? Pra fazer a fixação. É somente isso aqui o necessário. Lá na moto, a gente vai precisar tirar uma chapinha de plástico que fica aqui embaixo e uma que fica aqui em cima. Ambas presas por dois parafusos. A de baixo por esses dois e a de cima por outros dois que vão estar aqui, beleza? Então, aqui eu já coloquei a nossa pecinha bonita, né? Com um parafusinho só, pra adiantar também. E agora, vou mostrar aqui pra vocês como é feita a instalação do kit. Só que, antes disso ainda, a gente precisa levar em consideração que, em algumas comas, tem essa pretuberância aqui, ó. Essa chapinha. Não são todas. As que tiverem, você vai precisar jogar isso aqui um pouquinho pra direita. Com o martelo, você dá uma esporradinha aí e tá resolvido. E, antes ainda, a gente tem lá na moto a pinça de freio aqui, presa por dois parafusos aliens. A gente vai precisar tirar esses dois parafusos, apenas pegar a pinça de freio e botar um pouquinho pro canto. Pra abrir espaço aqui pro nosso kit, beleza? Então, feito isso, a gente vai colocar a nossa pecinha bonita aqui, como eu já falei. Prende com um parafusinho só, entendeu? É o suficiente. Kit fica firmão, não balança, não bate, não trepida. Fica show de bola. E agora, a gente vai fazer aqui a instalação dele. Macete. Vou começar aqui, ó, pelo lado direito, tá? Com uma mão só, um pouco mais complicado, mas eu vou conseguir. Você aponta primeiro lá no furo, ó. Ó, passou o furo, já era. Aí vai passar a porca pelo eixo, do eixo, no buraco também ali, ó. E foi, pronto. Agora é só colocar o outro lado aqui, ó. Precisar das duas mãos. Tá lá. Agora a gente vai colocar uma porquinha aqui. Outra aqui. Vai pegar o nosso parafusinho e vai atravessar aqui, beleza? Na nossa pecinha bonita aqui. Então tá aqui, galera. Beleza? O kit já instalado. Observa que mesmo sem as porcas aqui, né? Coloquei o parafusinho aqui. Você vai colocar a porquinha aqui agora, desse lado, né? Ele atravessa a nossa pecinha bonita. Você vai colocar aqui as porcas. E aqui também. E tá instalado. Valeu? Observa que mesmo sem as porcas, fica bem firme, ó. Veste realmente a balança. Porque isso aqui não é um simples tapa corrente, né? Ele realmente cobre toda a balança. Nessa parte aqui a gente sabe que não aparece, né? Então, ele cumpre o propósito dele aqui de imitar uma balança esportiva, né, galera? Então, aqui a gente tem o da 250. Aqui a gente tem o da 650. Que é a mesma coisa. Aqui a gente tem os monopostos que acompanham o kit. Beleza? Tá aqui. E vou mostrar pra vocês aqui agora rapidamente como é feita a instalação da 650. É a mesma coisa, só tem um detalhe e vou mostrar pra vocês. Aqui na balança da 650, galera, tem que ser feita exatamente a mesma coisa, tá? Na chapinha de plástico que vem aqui embaixo, aqui em cima. Aqui tem o adicional de que esse aqui também precisa cair um pouquinho pra direito. Se bate com o martelo aqui, você joga facinho isso pra direito. E a da 650, ela não vem com os parafusos aqui, ó, pra trás. Esses parafusos aqui que servem pra esticar a corrente. Então, eu mando esses dois parafusos aqui pra vocês. Tá? Não precisa tirar o eixo pra instalar somente a porca. Você vai tirar a porca, né? E você vai colocar essa pecinha aqui, ó. Ela é aberta, né? Tem uma ruela aberta. Você só vai chegar esse parafuso um pouquinho pra cá. Vai colocar ela aqui. E aqui, como você já tirou a porca, você vai colocar ela e apertar. Então, você vai ficar com esses esticadores dessa forma aqui. A moto continua esticando a corrente normal pelos parafusos aqui, tá bom? Esses parafusos aqui servem somente pra fixação do kit. Tá? Então, aqui novamente, galera, não vou nem pausar. Vou colocar com uma mão só. Pra vocês verem como é simples, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mais um jeitinho aqui, ó. Novamente, coloca um lado primeiro. Ó. Coloca um lado primeiro. E aqui, ó. Já vem vestido. Coloca o outro lado. Vamos chegar lá. Coloca o outro lado. E foi. Foi que foi. Coloca a pecinha aqui, né? Nossa pecinha bonita. Que também acompanha o kit. Ó. Coloca aqui, pá. O nosso parafusinho aqui. As porquinhas. E tá feito. Falou, galera? Lembrando, ó. Fica bem frio. Uma peça robusta. É. Valeu, galera. E é isso. Então é isso, galera. Vou deixar aí vocês com algumas fotos aí do kit. E nosso Instagram aí na tela. Segue lá. Dá uma moral lá pra mais novidades também. Valeu. Tchau. O que é o que é o que é?